Aurora, eu fui taxada. Como eu peço reembolso de 50% do valor da taxa Foneguera pra Xen, eles ainda estão reembolsando? Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo completo de como pedir reembolso de 50% do valor da taxa Foneguera pra Xen e vou te dar uma dica valiosa pra você não sair no prejuízo. Bora lá! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Com esse novo programa da remessa conforme, a maioria das compras internacionais da Xen estão sendo taxadas independente do valor da compra, pois na prática o imposto de ICMS de 17% ainda não está sendo cobrado na plataforma da Xen no ato da compra. E consequentemente, na hora que a encomenda chega aqui no Brasil, seja cobrada uma taxa de importação de 60%, isso independente do valor da compra. A compra pode ser 2, 3, 4 reais. Tem um vídeo aqui do canal que eu falo sobre isso, se você quiser assistir, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição pra vocês. E a chuva de pessoas que estão sendo taxadas todos os dias em compras de menos de 50 dólares é absurda. 50 dólares hoje mais ou menos daria uns 240, mais ou menos 240 reais, 245, é mais ou menos nessa faixa, tá gente? A compra às vezes nem chega a isso, às vezes a pessoa compra lá 10, 15, 20 reais. Já teve gente aqui no canal, gente, que comprou 5 reais e foi taxada, gente, em compras de 5 reais. Só pra vocês verem como estão as coisas, gente. Realmente, eles estão taxando compras de forma aleatória, tá? Eles estão taxando de forma aleatória compras de menos de 50 dólares, compras mínimas, gente, que não faz nem diferença. E estão sendo taxadas em taxas de 60%, às vezes até mais do que isso. Já teve gente aqui do canal que relatou pra mim que foram taxadas em mais de 100% sobre o valor da compra. Comprava um valor e era taxada o dobro desse valor. E há muitas pessoas que não querem devolver os produtos, seja porque pagou bem baratinho ou porque precisa realmente dos produtos. E está disposta a pagar a taxa, que às vezes é um pouco salgada dependendo do valor da compra. E deseja pedir pra Shen esse reembolso de 50% aí sobre o valor da taxa. Se você é essa pessoa, esse vídeo é pra você. Agora, uma dica valiosa pra você não sair no prejuízo. Antes de pagar a taxa alfandegária, entre em contato com a Shen pra saber se eles podem te reembolsar 50% aí desse valor. É muito importante que vocês entrem em contato com eles antes de fazer o pagamento. É possível sim que você envie pra eles o valor da taxa antes mesmo de realizar o pagamento, tá? Pra ver se eles podem te reembolsar, ok? Mas por favor, não saiam desse vídeo de forma alguma, porque eu vou te passar muitas informações importantes que vão te ajudar em todo esse processo. Porque como cada casa é um caso, pode ser que a Shen pague uma parte desse valor da taxa pra você e pra outra pessoa não. A Shen informou que essa taxa é a responsabilidade total do cliente. E basicamente, pessoal, é eles que escolhem se vão te ajudar a pagar essa taxa ou não. Por isso pode acontecer sim que eles paguem uma taxa pra uma pessoa e pra outra pessoa não. Porque também depende muito do valor da taxa, às vezes a taxa, sei lá, é 300, 400 reais. Então vai ser bem difícil eles pagarem, mas vocês podem tentar entrando em contato com eles, tá? Antes mesmo de realizar esse pagamento. Por isso é muito importante que vocês entrem em contato com a Shen pra saber se eles vão te ajudar a pagar essa taxa, beleza? Pra fazer isso, a primeira coisa que você vai fazer é tirar o print da taxa. Agora eu vou levar vocês lá pra tela do meu celular pra me ensinar vocês passo a passo como encontrar o valor dessa taxa e mandar pro pessoal da Shen. Bora lá. Você vai entrar no site dos Correios, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo pra vocês, tá? Se você não tiver cadastro no site dos Correios, você clica aqui em cadastrar e faz o seu cadastro. É bem rapidinho, tá? Se você estiver fazendo esse processo no celular, você vai clicar aqui em cima nos três pontinhos e vai selecionar a opção de versão para computador. O navegador que eu estou usando é o Chrome. Mas se você for fazer esse processo no computador, ignora essa parte, beleza? Aurora, por que esse procedimento é necessário? Porque, infelizmente, a página de importação dos Correios apresenta erros e bugs na versão para celular, ok? Se você já tem conta nos Correios, você preenche os seus dados e clique em entrar. E aqui vai aparecer todas as suas importações, todas as compras que você fez do exterior vão aparecer nessa página. A encomenda taxada vai ficar uma bolinha laranja aqui no status e na frente vai aparecer aguardando o pagamento. Pra você conseguir visualizar o valor da taxa, você vai clicar aqui nas três linhas ou nesse olhinho pra você conseguir visualizar o valor da taxa. Se você clicar nas três linhas, vai aparecer pra você diversas opções. Você vai clicar na opção de visualizar disso. Vai aparecer o valor certinho da taxa. Você vai tirar print ou vai fazer o download do arquivo e vai mandar no e-mail da Shein, que vou deixar também aqui embaixo na descrição desse vídeo e também passando aí na tela pra vocês. Pra mandar um e-mail pra Shein, pessoal, é bem simples. Você vai entrar no seu e-mail, tá? Bonitinho. Vai colocar o e-mail da Shein lá bem certinho, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês, tá? E vocês vão clicar no clipezinho lá em cima. E lá você vai escolher o arquivo ou o print, o arquivo da taxa que você fez do download ou o print. E depois você vai enviar essa mensagem. Assim que eles responderem e disserem que vão te ajudar sim a pagar essa taxa, eles vão te instruir a realizar o pagamento, tá? Você vai precisar ter o valor inteiro aí do valor da taxa pra depois eles te reembolsarem. Você vai pagar essa taxa, tá? Bonitinho. E depois que você pagar essa taxa, você vai tirar o print do comprovante de pagamento ou você vai compartilhar pro pessoal da Shein, tá? Através do Gmail pra eles verem que você realmente pagou essa taxa. Normalmente, pessoal, assim que a Shein aprovar que vai te ajudar a pagar essa taxa, eles podem te dar duas opções. A primeira delas é entrar em contato com eles novamente após pagar essa taxa com o comprovante de pagamento ou realizar o pagamento e esperar o produto chegar e depois entrar em contato com o pessoal da Shein, tá? Com o comprovante de pagamento após o pedido ser constado como entregue. Eu recomendo que você entre em contato com eles assim que você realizar o pagamento e constar no sistema que o pagamento foi confirmado, tá? Porque aí eles vão te informar bem certinho se você vai precisar entrar em contato com eles assim que o pedido chegar na sua casa. Normalmente é isso, tá? Você vai entrar em contato com eles após realizar o pagamento e eles vão pedir pra você entrar em contato com eles novamente assim que o pedido chegar na sua casa e o pedido constar como entregue, ok? Pra saber se já caiu no sistema que o pagamento foi confirmado, você pode olhar no rastreio da Shein ou também no site dos Correios no rastreamento, tá? Assim que o pagamento for confirmado, vai aparecer a mensagem de pagamento confirmado. Eu vou deixar uma tela aí mostrando pra vocês. Agora vai ensinar vocês passo a passo como pagar essa taxa. Bora lá pro meu celular. Você vai entrar novamente no site dos Correios, vai clicar no link das três linhas e vai aparecer várias opções. Você vai clicar na opção de pagar. Vai abrir uma nova página e aqui eles vão passar algumas informações, ó. Algumas informações muito importantes que vocês precisam se atentar antes de pagar a taxa, tá? Ó, você só vai conseguir pedir a revisão dos tribus, tá? A revisão da taxa antes da emissão do boleto. Então, se você acha a sua taxa muito cara e você deseja que os Correios da Receita Federal revise o valor dessa taxa, você não pode gerar o boleto, ok? E até o momento, pessoal, os pagamentos somente são aceitos via boleto bancário. Se você estiver de acordo, você clica aqui em Estou Ciente. E aqui vai aparecer o valor da sua taxa e depois você clica aqui em Concluir o pagamento. A única opção de pagamento no momento é boleto bancário, tá? Você vai clicar em cima do boleto bancário, mas caso no dia que você estiver vendo esse vídeo tiver outras opções, você clica na forma de pagamento que é melhor pra você, ok? Na opção de boleto bancário vai aparecer um pequeno pop-up e você vai clicar aqui em Pagar. Aqui vão aparecer algumas informações sobre o boleto. Gente, é muito importante que você pague o boleto antes do vencimento, ok? Caso você não consiga pagar antes do vencimento, você vai precisar gerar outro boleto. Aqui você vai ter duas opções de pagamento. Você pode imprimir o boleto físico e pagar em alguma lotérica ou banco. É só clicar nesse botão de Imprimir Boleto. Se você tiver uma impressora, é só imprimir e ir até uma agência lotérica ou num banco pagar, ok? Já se você não tiver impressora, você pode mandar o arquivo em uma lan house, tá? E imprimir em uma lan house mesmo, ok? Mas caso você não queira dar todo esse trabalho, você pode clicar aqui em Copiar o Código de Barras. Mas essa função, pessoal, ela não está funcionando no momento. Eu não sei se está funcionando porque a gente está na versão aqui de computador pra celular. Às vezes no computador vai dar pra você selecionar aí o código e imprimir o boleto, tá? Mas se você não conseguir imprimir, você vai selecionar todo o código e vai clicar em Copiar. Aí é só pegar esse código, ir até o aplicativo do seu banco, ir lá na área de Boletos. E lá na área de Boletos, você vai colocar lá, digitar o código de barras e vai colar esse código, beleza? Se você tiver alguma dificuldade pra pagar esse boleto, ou no seu banco, ou pra entrar no site, alguma coisa aí que aconteceu, ou você está com dúvidas, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível pra responder todos vocês, ok? Assim que você realizar o pagamento, faz o download do comprovante de pagamento. E se você pagou o boleto físico, tira a foto do comprovante de pagamento e manda no e-mail da Xen assim que o pagamento foi confirmado. Assim que um rastreio aparecer pagamento confirmado, você já pode mandar o comprovante, beleza? O pagamento via boleto, pessoal, ele pode levar até 3 dias úteis pra cair no sistema que o pagamento foi confirmado. Então, se por exemplo, você fazer o pagamento, sei lá, numa sexta ou num sábado, vai cair só no próximo dia útil. No caso, na segunda ou na terça-feira. Eu já solicitei o meu reembolso aí pra Xen, mas eu ainda não recebi o reembolso, porque o pedido ainda não chegou na minha casa. Gente, eu não sabia que demorava tanto. Assim que o pagamento é confirmado, demora muito pro pedido chegar na sua casa. Já faz bastante tempo que eu realizei o pagamento, e até hoje o pedido não chegou. Tá lá parado em Curitiba, até hoje, já faz aí mais ou menos uma semana que o pedido ainda não chegou. Nem que saiu de Curitiba ainda, nem sei quando é que vai chegar. Mas a Xen recomenda pelo menos pra mim. Eles pediram pra mim mandar foto do comprovante assim que eu realizasse o pagamento. E eles pediram pra mim entrar em contato com eles quando o pedido constar como entregue. Mas, gente, até hoje o pedido ainda não chegou. Mas vamos aguardar qualquer novidade, qualquer coisa eu trago aqui pra vocês, ok? Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre qualquer uma das coisas que eu falei pra vocês, sobre entrar no site, sobre pagar, mandar o print aí pra Xen, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível pra responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!